E por falar em Covid, o DF Record segue agora tratando justamente sobre a Covid em crianças. Segundo a Secretaria de Saúde, em média, 160 mil crianças precisam se vacinar contra a doença. Quem traz todas as informações é Ariane Bittencourt. Ariane, boa noite, seja muito bem-vinda ao DF Record. E quais são aí as últimas informações? Esses dados são bem expressivos, né? Bem expressivos mesmo, Alessandro. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no DF Record. De acordo com a Secretaria de Saúde, dos mais de 267 mil meninos e meninas com idades entre 5 e 11 anos que temos aqui no DF, pelo menos 117 mil não receberam ainda nenhuma dose de vacina contra a Covid-19. Isso é caso de metade, viu, de toda essa população. Outras 43 mil crianças, de acordo com a pasta, estão com a dose de reforço em atraso, por isso a preocupação. Vale lembrar aí que as crianças de 6 a 11 anos recebem a Coronavac e o intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 28 dias. Já as crianças que têm 5 anos e aquelas que são imunossuprimidas, essas recebem a Pfizer pediátrica e o intervalo, nesse caso, é de 21 dias entre a primeira e a segunda dose. Importante reforçar que há doses suficientes para esse público nas 87 UBS que estão atendendo essa campanha de vacinação infantil. E é também importante ressaltar que só neste ano de 2022, o DF já registrou 62 internações de crianças com Covid-19, ou seja, apesar de ser menos, também elas podem desenvolver casos graves da doença.